Olá, sejam bem-vindos ao canal, prazer, né, receber vocês aqui. Como vocês viram aí, o tema, fiz pro Jan, tô fazendo pra Demet, vou começar a fazer, né, o seguidor, né, ou a seguidora, eu nunca sei se aquilo ali é uma mulher, gente, alguém... Sinaliza pra mim, Luiz Tassi, você é uma mulher, querido, querida. Ela pediu pra mim, ou ele pediu pra mim, pra eu fazer o que vem nos caminhos do Jan do Demet, já fiz do Jan, agora vou fazer de Demet, com o Baralho Cigano, que uns meses atrás eu fiz, ele gostou e achou bem assertivo, então com certeza ele deve rever o vídeo, né, porque amigo, eu não sei, eu não vejo, eu esqueço, que eu já tirei, né, eu não tenho medo de me contradizer, sabe por quê? Porque, eu falo a verdade, né, em tarô ele não se contradiz, então eu tô segura, né, tô de bola na lagoa. Vamos lá, gostou da tua posta, se inscreve, vem pra juntinho de nós, gostar de tarô, histologia, é com a gente aqui, desejo uma consulta particular pra saber sobre sua vida pessoal, ou até mesmo saber um pouco mais sobre os famosos, vem comigo, me chama no WhatsApp, qual o nome do seu WhatsApp? Tá aí no banner do meu canal, gente, na página inicial, dá uma olhadinha lá. Ou se você quiser uma previsão astrológica pela astrologia anual, né, do seu ano astrológico, quais são as previsões do seu ano astrológico? Gente, a astrologia é batata. A astrologia e o tarô, eles se complementam, entendeu? Então, assim, é muito bom saber, porque a astrologia te dá um ano. Aqueles trânsitos, eles não vão mudar, eles vão passar com você. Então, não tem muita mudança, é aquilo ali, é aquilo ali mesmo. As cartas até mudam com as energias, mas a astrologia não. O que tem que passar, vai passar. Então, é muito bom, gente, saber. Me procura lá pra isso, pra saber a previsão anual, ou pra você fazer o seu mapa natal, tá bom? Vamos lá, vamos ver Demetrius Demi, vamos ver o que o Baralho Cigano traz, o que vem nos caminhos de Demetrius Demi daqui pra frente, né? Esse finalzinho de 2024 e pra 2025, né? Os caminhos de Demi que vem aí pra nossa deusa, pra nossa princesa do canal, né? Diva linda. Ela tava ontem com uma bolsa num carro, chico. Querés, irmão? Vamos lá, vamos ver. De Demetrius Demi, que vem nos caminhos da musa. Vamos cortar, né, galera? É óbvio, né? Cortaremos. O que vem nos caminhos de Demetrius Demi? Vamos lá. Derezinha aqui, vamos lá. Gente! Pela madrugada, quem viu o jogo de amado? Vai lá ver. A mesma carta inicialmente para o jam. Vamos lá. Depois eu que sou a doida, né? Bom, vamos lá. Vamos interpretar. O que eu vejo aqui, gente? Demetrius também passando por um momento de cortes, transformações, de colheita. O que ela vai colher, né? O que ela vai tirar da vida dela? Olha, as coisas, as coisas que, os desgastos. Aquilo que vinha já há um tempo se desgastando, aborrecendo ela, né? Que impedia ela de ser feliz, tá? De concretizar coisas no trabalho, de concretizar coisas no amor, porque a carta do cachorro é o 10 de copas, né? Fala do amor, fala do parceiro e a carta do cavaleiro, gente, dos pássaros, fala de romance. Então, ela colhia, é como se ela fosse entrar num ciclo daqui pra frente de boas colheitas, né? De cortes do que é ruim e de crescimento do que é bom. Seja no amor e também no trabalho, tá? Gente, de uma forma diferente, falou a mesma coisa inicialmente do jam, tá? Mas não quer dizer que a previsão toda será igual, né, gente? Vamos lá. E a uma, ela é a outra. Vamos ver. A carta do navio, vem mudanças. Bom, o que que eu vejo aqui? Eu vejo uma mudança, um convite, né, pra ela. Deixa eu ver embaixo aqui. Um convite pra ela, pra conhecer, é um trabalho totalmente novo, tá? Talvez em outro lugar, numa outra terra. Então, eu vejo Demetri fazendo uma transformação. Uma notícia que trará uma transformação, tá? Até porque, gente, a carta do caixão, ela fala de morte só, depende de muita pergunta, né? Ela fala de fim, ela fala de segredos, ela fala de transformação, de sair de um momento ruim pra um momento melhor. Ela é o 10 de ouros. Então, aqui, eu associo, por causa da carta da âncora, que a Demetri receberá uma proposta nova, ilusitada, de um outro lugar, de um lugar distante de onde ela é, para um trabalho. A carta da âncora, tá? Muito bom aí. Muito bom. Olha lá, tô doida não, gente. Aqui, em outro lugar, olha. Olha, a mudança, em outro lugar. Ela vai receber uma proposta para um outro lugar, fora da Turquia. Algum trabalho fora da Turquia. Daqui pra frente, ela vai receber esse convite. Ah, vai. É uma coisa que já tá até sendo vista, já tá... Olha lá, o trabalho, gente. Nossa, meu Deus do céu, os carinhos dela abertos. Então, é uma coisa que já tava sendo vista, que já foi até comentada, mas não deu muito certo inicialmente. Teve alguns obstáculos, mas vai desembarassar, tá? As pessoas vão fazer uma nova proposta, uma nova consideração. Olha lá. Proposta de trabalho, em outro lugar. E aí, ah. É algo que volta. Algo que já foi conversado, não deu muito certo antes, mas volta. Chicote, né? Volta. Uma proposta nova pra ela. Gostei, fez muito porquê. Ó, tchaca, a carta da... Demete, nesse ano, nesse daqui pra frente, ela vai vivenciar um momento mais tranquilo em relação a um homem, tá? Mudanças interiores, né? Que fala que a torre no Baralho Cigano, ela pode representar muita coisa. Mas no pé dela e atrás desse homem, eu penso que seja coisa interior, né? Do interior, mudanças interiores. Uma mudança num homem, trazendo mais paz pra ela, né? Uma mudança numa lua, ou seja, uma coisa que trazia tristeza pra ela. Então, assim, vem novidades pra ela. Um homem trazendo mais paz pra vida dela, trazendo mais equilíbrio pra vida dela. E aí, ah. Boa, gostando muito, gente. Hum, gostei dessa raposa. Ela tem que tomar muito cuidado, né? Muitas pessoas aí vão ficar com inveja dela. Que podem trazer desequilíbrio, tá? Ela tem a carta das estrelas, ou seja, ninguém vai conseguir derrubar Demete, tá? Por quê? Porque ela tem a carta das estrelas, é destino dela receber o que ela vai ter que receber. Viver o que ela vai ter que viver. Amar quem ela tiver que amar, tá? Então, assim, aqui não tem pra ninguém. Porque Deus, né? Mais que Deus, ninguém. Ninguém perde pra Deus, gente. Não, gente, desculpa. Ninguém ganha pra Deus, entendeu? Nunca vi ninguém ganhar a Deus. Quando ele entra numa batalha, quando ele fala que o negócio dele, ninguém bota a mão. Certo? Né? Então, é isso. Então, aqui fala que ela tem proteção divina, mas muita gente vai tentar atrair ela, tá? Trazendo desequilíbrio, porque as flores com a carta da cobra me fala de traições, pessoas traíram, tentando trazer o quê? Desequilíbrio pra ela. Mas ela tem proteção, ela tem que ficar alerta, tá? Então, assim, vem aí, gente, raposinhas aí no caminho dela, assim, não vai ser só flores, não, tá? Mas, essa pessoa com quem ela vai se relacionar, vai se levantar, não vai deixar ninguém mule com ela, não, tá? Ela vai estar muito feliz, meu amor. Muita felicidade, tá? As coisas fluindo pra ela e essa fluidez, né? Que vai crescer a inveja, tá? A galera olhando pra aliança, ó. É ruim. Tá amarrado. Deixa o caminho da mulher em paz. Muita gente de olho, tá? Então, assim, ela tem que tomar cuidado, vai ter muita inveja nos caminhos dela, que ela vai conseguir muita coisa, tá? Só que essa pessoa que vai estar com ela, vai entrar em defesa dela. O cavaleiro fala da pessoa destemida. Tipo, ó, ninguém me segura. Sai baixo, tá? Ninguém segura ela, não. A chave, a casa, a árvore, o coração e a cruz. Vitória final, fim de karma, soluções na vida amorosa, concretizações, crescimento no amor. É, daqui pra frente, Demete vai ter. O que mais importante que saiu aqui pra Demete? Que eu acho. Três coisas. Primeiro, convite para um outro lugar. Um convite de trabalho em outro lugar, em outra terra, tá? Uma coisa que já tinha sido falada, comentada, mas não se concretizou, mas vai se concretizar aqui pra frente. Segundo, mais paz e equilíbrio no amor. Vai conseguir vivenciar uma questão amorosa. Aqui confirma. Vitória e crescimento e estabilidade. Ela vai conseguir solucionar esse karma no amor dela, tá? As coisas podem se encaminhar pra 2025. Gente, é com jama? Tomara que seja, mas sendo com jama não, ela sai dessa média aqui de amor, tá? Outra coisa, já é um alerta. Vai ter muita gente que vai se levantar contra Demetrius Demi com inveja. Zoio grande, ó. O povo não vai se segurar de inveja. Nego vai morrer seco de inveja de Demetrius. Porque ela vai crescer no profissional, ela vai ter propostas internacionais pra ela, ela vai estar feliz no amor, ó. Aí já viu, né? Alguém gosta, né? As inimigas e inimigos gostam de ver alguém feliz? De jeito nenhum. Mas ela tem nenhum karma. Fim de karma, tá? Olha lá o jogo do Jan, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Fica com Deus, um beijo. Tchau, tchau.